Qual das imagens divide o retângulo ao meio? Para dividir ao meio, temos de dividir em duas partes iguais. Aqui está dividido em duas partes, mas não são iguais. Não tem a mesma área. Esta parte tem uma área muito maior do que esta. Portanto, esta não divide o retângulo ao meio. Esta imagem também o divide em duas partes, mas não são iguais. Esta é muito maior do que esta. Neste caso, o retângulo está dividido em partes iguais, mas não são duas partes iguais. Está dividido em três partes iguais. Logo, não está dividido ao meio. Aqui está dividido em duas partes iguais. Uma, duas partes do mesmo tamanho. Tem a mesma área, por isso escolheria esta. Vamos continuar. Isto é divertido. Qual das imagens divide o círculo em metades? Mais uma vez, em duas partes iguais. Esta, esta e esta dividem-no em três partes. E no caso destas duas, estas partes nem são iguais. Aqui temos três partes iguais, mas, neste caso, seriam terços e não metades. Metades são duas partes iguais. Portanto, a opção certa é esta. Qual das imagens divide o quadrado em quartos? Quartos significa quatro partes iguais. Aqui temos duas partes iguais, reparem. Neste caso, podemos dizer que não está dividido. Este tem duas partes iguais e este tem quatro partes iguais, ou quartos. Como podemos ver, está dividido em quatro. Muito bem, vamos continuar. Façamos mais alguns. Qual das imagens divide o círculo ao meio? Este círculo não está dividido. Este é um círculo dividido em terços, três partes iguais. Este círculo está dividido em duas partes, mas não são iguais. Portanto, não está dividido em metades. Já estas duas partes são iguais. E, por isso, esta é a resposta certa. Façamos mais um. Qual das imagens divide o retângulo em metades? Bom, tem de ser duas partes iguais. Aqui temos três partes iguais. Aqui temos três partes que nem sequer são iguais. Aqui temos, novamente, três partes iguais. Portanto, são terços, tal como neste caso. E aqui temos duas partes iguais. Portanto, é aqui que temos as metades.